Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal na verdade é uma gameplay que vocês estão vendo na tela aí é uma pesquisa cara me deu na cabeça fazer uma pesquisa aí para saber na opinião da comunidade aí qual é o melhor Call of Duty Call of Duty aí como muitos falam e está escrito ali ó essa pesquisa está sendo realizada para sabermos da opinião da comunidade sobre qual é o melhor Call of Duty e tem duas perguntas cara duas perguntas simples aqui na primeira tem aqui ó qual que é o melhor Call of Duty então você deixa sua opinião aqui na minha opinião é o Black Ops 2 e aqui embaixo tem uma outra pergunta cara em qual deles que você começou a jogar eu comecei a jogar no MW3 cara então você seleciona o seu melhor COD seleciona o COD que você começou a jogar no caso aqui do COD que você começou a jogar eu respondi MW3 porque foi o primeiro COD que eu comecei a jogar online né cara se você pesquisa aí relacionado a multiplayer aí você vem aqui em Submite não sei se é assim mas tudo bem e pronto cara já está respondida aí a sua pesquisa cara é muito importante que todos vocês participam cara vamos ver aí qual vai ser o melhor COD respondendo aí a comunidade respondendo aí então era isso gurizada o vídeo bem rapidinho espero que vocês vão lá e respondam aí não custa nada é um minuto da sua vida que você vai estar respondendo aí o bagulho é bem simples bem rápido e fácil então era isso gurizada espero que vocês tenham gostado se gostar já sabe deixa aquele like favorita parte da indigração do vídeo do canal compartilhe o formulário com seus amigos cara lembrando que o formulário vai estar no primeiro link aqui na descrição beleza é só clicar aí que você vai ser redirecionado até o formulário e daqui algumas semanas eu trago a resposta para vocês né cara é a primeira vez que vou estar fazendo um formulário então espero que não dê nenhum problema ocorra tudo certo aí que todas as respostas de vocês cheguem lá tudo certinho para a gente ver aí segundo vocês qual o melhor COD beleza não se esqueçam de responder se vocês compartilhar no Facebook é melhor ainda logo depois que você deixar o like aqui embaixo no vídeo vai aparecer as formas de compartilhamento compartilha no Facebook cara também não custa nada e vai ajudar bastante o canal beleza então agora sim eu vou me despedindo por aqui falou até mais e fui